. Pois bem, na hora da viola, a gente ficou de fazer uma demonstração sobre essa violinha aqui. Eu vou falar curto e grosso. Isso aqui é uma viola bragueza, ela tem uma característica diferente pela tarraxa. Inclusive, essa é uma tarraxa importada, é uma viola fabricada no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que isso tudo, na verdade, é o começo e o marco da nossa viola caipira. Através dessa inspiração da viola bragueza, é que nós realmente nos inspiramos e hoje temos a viola caipira. Chega de prosa e vamos tocar. . 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 Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Rocha lana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu Rocha lana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração E assim ela se foi Nem de mim se despediu Rocha lana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem não sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Ô violinha Mais uma então O Jorginho do sertão Caboquinho de talento Numa carpa de café Ele enjeitou três casamentos Logo veio o seu patrão Cheio de contentamento Tenho três fias sorteiras Que ofereço em casamento Logo veio a mais nova Cheio de top de fita Jorginho case comigo Que eu das três sou a mais bonita Logo veio a do meio Vestidinho cor de prata Jorginho case comigo Ou então você me mata Depois veio a mais velha Por ser mais enteleceira Jorginho case comigo Que eu sou a mais trabalhadeira Jorge pegou seu cavalo Ensilhou na mesma hora Vou dizer pra morenada Adeus que eu já fui embora Na hora da despedida É que a morenada chora O Jorginho resolveu É melhor mesmo que o Suma Não posso casar com as três Aí eu nunca supo Ei Jorginho danado Esse que é vivo Não casa com as três Então não casa com nenhuma E a gente volta já